E aí mobografista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje vamos dar continuidade a nossa série especial A Arte da Mobografia. Nesse segundo episódio eu vou mostrar pra você a importância das histórias que a mobografia ajuda a contar, analisando algumas fotos que eu fiz ao longo dos anos, explicando pra você o que é storytelling. Então depois da vinheta começa mais um episódio por aqui, vem comigo que vai ser bem da hora. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Mobografando é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da fotografia com smartphones. E aqui no YouTube a gente fala sobre tecnologia, traz análise de produto, dicas de aplicativos e também faz reflexões sobre o mundo da fotografia. Então lembrando que esse é o segundo episódio, se você chegou aqui agora recomendo que você clique aqui nesse balão que está aparecendo, nesse card e vá assistir o primeiro episódio pra poder entender mais. Ou então se quiser segue, porque querendo ou não é um tema interessante, storytelling que a gente vai conversar. E depois você volta lá pro primeiro episódio e assiste também, porque você vai aprender bastante coisa. E pra quem não sabe o que é storytelling, você sabe o que é, mas talvez não por esse nome. Se eu falar a seguinte frase pra você, isso vai despertar uma memória da sua infância, que com certeza vai trazer algo que foi muito marcante pra você. Então por exemplo, Era Uma Vez. Era Uma Vez é a estrutura das fábulas que a gente conhece, Sindraela, Chapeuzinho Vermelho, A Bela e a Fera, entre outras. E que basicamente resume o que é a estrutura do storytelling. Então storytelling nada mais é do que a arte de contar histórias. Nós, seres humanos, seres sociais, por natureza, gostamos de boas histórias. Não é à toa que o mundo hoje é edificado pela fofoca. Se você tem uma história pra contar e essa história é interessante, as pessoas vão querer ouvi-la. As pessoas vão querer prestar atenção em você. E a fotografia permite ao fotógrafo criar, narrar histórias muito interessantes usando a imagem. É o que eu mencionei no vídeo do episódio 1, que não importa a língua que você fale, no momento em que você consegue transmitir algo com a sua foto, a imagem fala por você e consegue atingir pessoas de outros países, outros continentes e outras culturas. Então dominar o storytelling é algo muito importante, chega a ser até tão importante ou mais do que você ter equipamento, do que você ter uma técnica muito apurada. Porque existem fotógrafos amadores que conseguem sensibilizar as pessoas com fotos extremamente impactantes no sentido de história, mas que não tem uma técnica tão apurada. E fotógrafos extremamente técnicos que fazem fotos nítidas com tratamento de cor incrível, mas que não conseguem passar nenhuma emoção. Então tudo depende do contexto que você está usando a fotografia e principalmente do que você quer passar para as pessoas. Óbvio, tem fotos que realmente não precisam contar uma história, como é o caso de foto de produto, por exemplo. Uma foto de produto tem como objetivo vender o produto, então vai mostrar as características, vai mostrar para você o que é, como ele é, qual é a cor. Então você não precisa saber da história do produto. É o exemplo, sei lá, você está querendo montar o seu setup e você está atrás de uma cadeia. Então você vai pesquisar as cadeiras que estão dentro do seu orçamento, aquela que apresenta mais conforto, mais ergonomia e tudo mais. Agora se a gente falar de um colecionador, por exemplo, que ele está atrás de uma cadeia, sei lá, A cadeira que Dom Pedro sentou quando visitou a cidade de Penedo em 1849. Ah, isso é uma coisa mais específica. A história precisa ser contada junto da imagem para que a pessoa interessada bata o olho e diga Opa, é isso que eu estou procurando. Será que for um exemplo mais abstrato, mas dá para entender realmente a importância da história. Então vem a primeira pergunta aí para você. Quantas fotos você já fez até hoje onde você conscientemente tentou contar uma história? Essa é uma pegadinha muito boa, porque muitas vezes a gente faz uma foto no calor do momento, porque achou algo bonito, algo muito interessante, e depois tenta arranjar justificativas para explicar o porquê a gente fez aquela foto. Óbvio, nesse caso acontece a inspiração momentânea, de você acabar encontrando algo, esse algo acabar te encontrando, e você realmente fazer uma história a partir disso. Porém, existe a história que você busca contar, aquela que você sai de casa preparado para dizer Hoje, eu vou contar essa história. Pode ser uma foto documental, pode ser uma foto de natureza, pode ser um retrato, não importa o tipo de foto. Quando a gente fala do storytelling, a gente está falando de usá-lo de maneira consciente, ou seja, dominar a arte de contar histórias para que as suas fotos ou a sua série de fotos, ela converse com a sua audiência, converse com os seus espectadores. Então, a partir de agora, eu vou mudar a tela aqui, certo? Olha só, eu estou com a tela auxiliar, inclusive esta canetinha, olha só que bacana, é a canetinha do meu tablet, e hoje eu dei um jeito de ligar ele aqui para poder usar o Windows Ink, e com ele é que eu vou mostrar as fotografias em prática. Então, o que é que acontece? Eu vou clicar aqui no Windows Ink, vou colocar no captura de tela, e voilá. Então, com a minha canetinha, eu vou mostrar a primeira foto que eu separei hoje, lembrando que, nesse caso, eu separei fotos que eu conscientemente quis mostrar, né? Não é tipo, ah, eu vou pegar as minhas 10 fotos mais curtidas e vou levar lá para a galera. Primeiro, fotos mais curtidas é um negócio muito relativo, porque o meu público pode ter curtido essas fotos por uma razão específica, e não pelo significado da foto em si. E outra, geralmente, o Instagram, ele tem a questão de trabalhar com períodos de tempo, né? Um ano, dois anos. Então, tem fotos que eu fiz aqui, que eu vou mostrar hoje, que eu fiz há mais de três anos, três, quatro anos. Então, não seria justo usar um período de tempo mais curto. Eu resolvi trazer fotos que eu fiz com smartphones diversos, desde os primórdios da minha seriedade com a fotografia, para mostrar para você algumas coisas. Então, nesse caso aqui, qual é a história dessa foto, né? A gente tem aqui quatro tonéis de combustível, aqueles tonéis de óleo, né? Aqueles tanques que caminhões costumam levar, transportar e tudo mais. E esses tanques, eles estão localizados em um terreno que hoje é um residencial, um residencial Buriti. E na época, esse residencial tinha acabado de ser anunciado, estava começando a ser implementado, então, tipo, não tinha nada no terreno. Você via aquele negócio descampado, a vista por pôr do sol, inclusive, é muito bonita. E, nessa época, eu usava o Zenfone 3. Então, eu chamei dois amigos, que eram uma Nayara e o Machado, o Machado, inclusive, que eu citei no vídeo do episódio 1, e a gente saiu para fotografar, né? E eu acabei encontrando esses tonéis e resolvi fazer algumas fotos, porque eu achei interessante, né? Essa coisa jogada no meio do nada. Lembrando, não tinha nenhuma casa construída ainda, era só o terreno. Então, tinha esses quatro tonéis no meio do nada. É a terra de um lado, terra do outro, árvores distantes atrás e tudo mais. Então, o que acontece? Se a gente for analisar de maneira bem simples, né? É uma foto que foi transformada para o preto e branco. Então, o céu, ele não tem nada aqui, né? O céu está limpo. Então, dá aquele ar de eliminação, de distração, né? Ele foca o seu olhar nos tonéis. E tem uma curiosidade muito interessante, que, inclusive, faz parte das áreas de composição, que fala a respeito, né? De seguir o olhar da esquerda para a direita. Porque, na teoria, os ocidentais são alfabetizados para ver as coisas da esquerda para a direita. Então, você começa a ver a foto aqui pelo céu, né? Então, você vai sendo levado a percorrer os tambores até aqui. E, a partir daí, você começa a perceber os detalhes. Por exemplo, cada um tem uma inscrição, né? Nem todos são visíveis. Mas, aqui, por exemplo, no direito, a gente tem aqui o CM30. Aqui, a gente tem o CM30. Então, ele meio que mostra que ele tem marcas de história aqui, né? Ele veio de algum lugar, ele está aqui castigado pelo tempo. Ele tem essas formas, né? Então, a luz vindo aqui, ó, do sol, que eu soltava para cá. E, batendo neles, forma essa luz aqui, né? E o contraste com aqui tudo sombreado. Então, é uma foto que eu gostei pelas formas, né? Não é o tipo de foto que eu fazia anteriormente. Eu comecei a fazer algumas fotos mais, digamos assim, abstratas, mais diferenciadas. Então, nesse caso, a minha única intenção era evidenciar as formas. Não tinha uma história, realmente. É interessante a curiosidade, né? Do motivo de ter me levado até lá. Porém, não foi uma história consciente. A única coisa que eu fiz aqui foi evidenciar as formas. Eu achei o contraste, né? Dessas formas sólidas, dessas formas urbanas, no meio de algo natural, né? Que é o terreno, que é a natureza, que é a coisa ali... Que é a coisa quieta, né? É a inquietude no meio da calma, podemos dizer assim. É uma coisa bem urbana, bem industrial, no meio de algo que está ali quieto na dela. Então, foi uma foto que eu achei interessante de fazer e que mostra um pouco dessa relação de elementos, né? Então, o olhar vai sendo direcionado até o elemento maior. Então, passando para a próxima foto, que é o que eu vou mostrar aqui para você, essa segunda foto aqui é uma das que eu mais tenho orgulho de fazer. E essa sim tem uma história, né? Você bate o olho. Essa foto aqui foi feita com o Zenfone 4, se eu não me engano, lá de 2018. Então, eu já tinha mudado de aparelho. Está lá, o Zenfone 4. E aí, o que acontece? Essa foto em si, ela é interessante porque esse local onde eu fui, eu só visitei ele, acho que umas três vezes na minha vida. Hoje, eu não tenho nem mais acesso, mas é um casarão, né? Um sobrado aqui próximo do centro da cidade que tem essa vista maravilhosa para o Rio. E nesse local, em 2018, foi realizado um evento por um grupo de amigos que é um evento para enfatizar a cultura na cidade, né? E eles acabaram me chamando para expor nesse evento, levar algumas fotografias. Inclusive, expus fotografias no estilo polaroid, né? Da fosfato, que tem vídeo aqui no canal. E tem esse balanço lá, né? E eu olhei para isso, cara, e achei muito bacana, né? O balanço, ele traz uma memória afetiva muito legal, dos tempos de infância, né? Quem teve a oportunidade de brincar com o balanço sabe o quanto é legal você ficar lá, deixando a gravidade te levar, te desafiando aí mais alto. E, então, eu fiz essa foto, trouxe a questão do balanço, né? Que até a legenda fala que o balanço vazio não tem vida. Ele simplesmente está lá, né? O movimento do balançar, a questão da ação, ela vem quando alguém interage com ele. Então, ele está aqui, parado. Você vê que a gente tem, né? As cordas que levam o movimento para baixo, né? O seu olhar. Você clica ainda ou não as linhas aqui que seguem aquele princípio do direcionar o olhar. E mesmo que você comece a ver a foto do lado direito, que geralmente não é o comum, as linhas vão acabar te levando para o balanço. Então, o balanço é o protagonista dessa foto. Ele está centralizado na composição, né? Se você for aplicar uma regra dos textos rapidinho, está aqui, ó. Deixa eu até tirar aqui, ó. Vou tirar todas as linhas. Aqui, ó. Se a gente aplicar uma regra dos textos rudimentar aqui bem rapidinho, ó. A gente vai ter que ele está centralizado e está aqui, né? Focado no quadrante inferior. Então, a foto toda, ela leva você a convergir para o balanço. O balanço é o protagonista apesar de toda a distração, né? Que possa existir. Mas todos os elementos eles estão conversando entre si. Então, nesse caso, o balanço é o protagonista. O cenário, né? Ele colaborou muito. É uma foto colorida, mas é uma foto que não tem grandes distrações. É uma foto que faz você focar na mensagem. E eu, particularmente, gostei muito de ter feito essa foto e as pessoas também reagiram muito bem a ela. Então, deu para contar uma história. Essa questão de despertar memórias afetivas da infância de quem visse essa foto. Então, o papel do storytelling, nesse caso, foi cumprido, né? Era uma vez um balanço. Então, dá para fazer aí essa analogia. E seguindo para a próxima foto, a gente tem uma foto que foi feita com o Mia 3. Olha só que legal. Tem uma série de fotos, na verdade, mas a foto que eu quero evidenciar é essa aqui. Essa foto aqui está muito bacana. Eu gostei muito de fazer. Mozão aí nas suas primeiras investidas, sendo o Mia Musa Universal, as fotografias. E aí, o que é que acontece? A gente tem uma composição muito limpa, né? Porro do sol, aquela coisa bonita. Então, a cor da luz já evidencia isso, que é um cenário, né? De porro do sol, com esse brilho alaranjado, da hora dourada e tudo mais. Então, você tem aqui, né? A questão do olhar sendo levado para a nossa protagonista. Ao mesmo tempo, você tem ideia, né? Tipo, ela está olhando para alguma coisa. E pela luz, você já tem noção. Você não precisa de grandes dicas para saber, pô, beleza, ela está admirando o porro do sol, né? Está aqui, ó. A luz laranja vem de cá, céuzão azul. É olhando para frente, então, é o sol. Nesse caso, algo que é muito interessante também, na regra dos terços, é que se a gente aplicar aqui a regra dos terços, as 1, 2, 1, 2. Minha regra dos terços está saindo bem troncha. Mas imagina que as linhas estão certas. Então, a minha intenção foi posicioná-la no extremo direito da linha. Eu tentei posicioná-la na linha aqui, completa, nessa linha direita. Para quê? Para que a foto ficasse equilibrada, mas ao mesmo tempo ela trouxesse um ar de leveza, né? Porque você tem muito espaço aqui, você tem essa área de fuga gigante, né? Que é o céu. Só que, por não ter nada, não causa distração. Então, você foca na ação da protagonista. O que ela está fazendo? O que ela está contemplando? O quão bonito é esse espetáculo para fazer ela parar no tempo e permanecer admirando. Então, pode-se trazer aqui a história do É Uma Vez Um Porro do Sol, né? E você sabe que o porro do sol é um espetáculo que nos comove. Por mais durão que a gente seja, por mais ocupado que a gente esteja no dia, a gente vai voltando para casa no ônibus, olhar pela janela e ver um porro do sol, a gente vai dar aquela respirada mais leve e vai apreciar um pouco aquele momento. Porque o porro do sol é um espetáculo. E para a gente que é fotógrafo, ter essa luz dourada, maravilhosa, é sempre bom para as fotografias. Passando para a próxima foto, a gente tem aqui uma foto que eu gostei muito de fazer. Essa foto foi com o Zenfone 6 já, mais um porro do sol. E nesse caso, um porro do sol enigmático. se você for olhar, qual é a história? Você tem aqui um porro do sol bem diferente do anterior. O anterior o laranja estava mais em evidência. Aqui você tem o azul fazendo meio que uma divisão com o nosso protagonista que é o barquinho. Nesse caso, o porro do sol deixa de ser protagonista. Ele vira um complemento. Mas ele é a ação principal, é o motivo dessa foto existir. E aqui a gente tem o nosso barco. Então, mais uma vez, aplicando a regra dos terços. Eita, não. Eu vou tentar fazer mais certo, né? Aqui também é sacanagem. Aplicando a nossa regra dos terços, a gente tem o barco mais uma vez, né? Passando aqui, posicionado no limite dos quadrantes aqui inferiores, né? Tentando direcionar o olhar. Uma área de fuga grande, porque a gente tem a água aqui, né? Então a água não causa nenhuma distração. E esse... Essa faixa laranja que contrasta com o azul e direciona o nosso olhar. Então, é uma vez um barco ao pôr do sol. Por que esse barco tá aí? E quem é esse barco? Será que é o barco de uma família? Será que é o barco de um pescador? Será que é o barco de alguém que veio resolver alguma coisa na cidade? Que tá a passeio? Né? Então, são histórias que vão sendo contadas à medida que a gente registra, né? E algo que é muito bacana, que é uma foto que é simples, mas é uma foto que acaba chamando a atenção, porque a simplicidade leva o olhar a percorrer a imagem. Então, é algo que é bem interessante também, que eu gosto muito de ter feito. Deixa eu ver se eu não pulei alguma foto. Não pulei. Agora, vamos pra quinta foto da lista, que essa aqui é legal. Isso aqui, nas regras de composição, é chamado de moldura na moldura, né? É quando você tem aqui a moldura, já é a sua foto, certo? E quando você usa um elemento no cenário, que pode ser uma janela, pode ser nesse caso aqui essa fenda, né? Da mureta onde eu tava, pra poder registrar algo. Então, é como se fosse o quadro aqui dentro do quadro maior. Então, é como se fosse um quadro, olha só, deixa eu focar aqui, um quadro dentro do quadro maior. Essa foto aqui foi feita com o iPhone XR, né? Quando o pessoal da Galvão iPhones me prestou o aparelho pra testar. Foi, inclusive, minha primeira experiência com o iPhone. E dá pra ver aí, né? Que foi, essa foto foi feita por volta de seis e pouquinho da manhã. Aí tem um pescador aqui, esse barco aqui visivelmente é um barco de pescador. O cara tava procurando um local pra jogar a rede, né? E nesse caso ficou muito legal porque não tem erro. O protagonista é o barco, né? A foto tá te dizendo olhe pra cá, né? Então, é uma vez um pescador no rio. Dá pra contar uma história com essa foto, né? E até eu coloquei a questão na legenda, né? Um olhar atento encontra molduras onde menos se espera. Então, também é o É Uma Vez Um Fotógrafo. Então, essa foto pode ter várias interpretações. O que dá pra notar é que visivelmente ela conta algo, né? Quando você foca a atenção no seu protagonista você acaba fazendo com que as pessoas tentem entender qual é a história dele. Então, nesse caso é um pescador que acordou cedo pra trabalhar e tá ali no ofício dele, né? É um fotógrafo que levantou cedo pra explorar a cidade. Então, o Cairndonoi também tá ali no ofício dele. Então, é algo que dá pra você explorar bem. Uma única foto pode contar diversas histórias se os protagonistas estiverem ou bem definidos ou bem subjetivos. Porque nesse caso o protagonista fotógrafo que sou eu ele tá subentendido. Mas o protagonista pescador ele tá explícito na imagem. Então, vamos para a nossa próxima foto. Eu particularmente tô gostando dessa experiência de formato, hein? Depois vocês me digam aí o que é que vocês acham. Essa foto também ela é muito legal porque ela é uma foto onde eu tentei simular um pouco do minimalismo, tá? Essa foto ela foi feita com o Zenfone 6 durante uma caminhada e eu tava passando por um local que não tem tanta coisa assim pra se explorar fotograficamente. É um lugar com bastante casa bem cheio com bastante carro passando e tudo mais. E aí tem uma parte quando você sai desse lugar que é uma avenida principal que ele tem um terrenão assim descampado que você consegue ver o rio, né? Então, nesse caso o que aconteceu? O sol ele tava tão baixinho que quando você olhava pra alguma coisa mais contrastante ele gerava uma sombra forte e foi isso que eu percebi quando eu olhei pra esse poste, né? Então, eu coloquei o celular viado pra cima diminuir no ajuste a exposição e aí ele contrastou bem o poste com o céu e ficou essa essa composição, né? Que a gente pode chamar até de uma composição minimalista, né? Você tem ali três fios passando você tem as três estruturas do poste ali e você tem ele paradinho, né? E uma coisa que é bem legal é que dentro dessa estrutura a gente tem até uma regra de composição inclusa que é chamada regra dos ímpares o que acontece na regra dos ímpares? Então, vamos lá geralmente as pessoas focam em coisas que são simétricas é uma perseguição do nosso próprio cérebro né? De olhar para coisas que são perfeitamente simétricas então se a gente fosse olhar aqui por exemplo deveria ter quatro estruturas deveriam ter quatro fios então esse fato de ter três fios de ter três estruturas aqui isso acaba inquietando o nosso cérebro ele vai ficar perguntando cadê a quarta estrutura? Cadê o quarto fio? Então isso acaba gerando uma inquietação que vai fazer com que a pessoa olhe mais para a sua foto e esse ato de olhar mais para a sua foto acaba gerando uma atenção então nesse caso era uma vez um poste estou gostando dessa estrutura de era uma vez vamos lá vamos para a nossa próxima foto né? essa foto também foi feita com o Zenfone 6 é bem bacana e essa foto ela foi realizada durante uma caminhada vespertina mais um pôr do sol ali compondo a nossa paisagem e nesse caso aqui o foco realmente são os barcos eu notei enquanto estava analisando o rio que a gente tinha dois barcos vindo um barco vindo dessa direção aqui e o outro indo então o que aconteceu eu esperei aqui o ponto onde eles quase se encontrassem para gerar esse conflito eu poderia ter feito quando eles estivessem aqui um alinhado com o outro poderia mas nesse caso a foto não teria tanto impacto porque o que acontece eu vou voltar aqui o protagonista dessa história é justamente o encontro dos barcos é esse meio aqui essa tensão essa coisa que você fica caramba eles se encontraram e aí será que um acenou para o outro será que eles são conhecidos será que um está vindo do lugar que o outro está indo então assim é uma história é uma coisa que a gente chama na parte de composição de antecipação você antecipa com a sua imaginação que os outros vão fazer então você sabe aqui que vai ter um momento que esses barcos vão se encontrar e que depois eles vão se distanciar porque cada um vai para o seu caminho vai para o seu destino só que aqui foi eternizada justamente a questão do momento antes do encontro né antes deles resolverem ali cada um seguir com a sua vida e se a gente aplicar mais uma vez a regra dos terços olha lá a regra dos terços aplicando aqui ó obviamente eu estou desenhando as nossas linhas muito tortas mas eu estou fazendo a proporção aqui lembrando de como ele tem Lightroom então está minimamente está minimamente correto então olha só eles estão aqui focados no quadrante central né então é uma composição que foca no protagonista o protagonista da nossa foto são os protagonistas da nossa foto são os dois barcos não tem o que discutir aqui ah tem uma árvore aqui embaixo ah tem uma ilha aqui do lado eles estão ali complementando o cenário eles fazem parte do cenário mas os protagonistas são os nossos barquinhos aqui então é uma vez um encontro de dois barcos no meio do rio ó essa até agora é a que soou melhor para uma fábula hein fica até a dica aí prosseguindo acho que daqui a gente vai ter mais uma, duas, três fotos beleza então vamos lá essa foto aqui é o que para quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa questão de simetria de poça e tudo mais então é uma foto que não tem erro aí tem aqui a simetria perfeita se a gente traçar uma linha aqui aí divide a foto em dois duas metades em dois hemisférios e que um reflete exatamente o outro então o nosso cérebro ele busca exatamente isso esse padrão essa coisa perfeita essa coisa que complementa a outra né um sendo exatamente o oposto do outro e uma coisa que é interessante é que aqui a gente também tem a regra dos ímpares porque a gente tem uma duas três portas e a gente tem um cidadão passando aqui no meio e olhando para cá então você se pergunta nossa o que será que chamou a atenção dele o que será que ele está vindo para cá ele está totalmente oposto ele olhou para um lado diferente do corpo o corpo está indo para um lado e ele está olhando para o outro então alguma coisa chamou a atenção dele aqui o que seria isso então essa foto ela tem vários elementos que prendem a nossa atenção a simetria é o principal né a questão da regra dos ímpares também e o nosso protagonista aqui no meio né então era uma vez um homem na frente de uma igreja né o que será que ele estava fazendo para onde será que ele estava indo dá para contar várias histórias com isso né e é uma foto que particularmente eu gosto muito de fazer porque mostra essa questão né de ver as coisas com uma ótica diferente eu poderia inverter essa foto eu já fiz muito isso de pegar a parte do reflexo que aqui é a poça e de inverter e o resultado continua muito bacana então dá para brincar muito com a percepção e fazer as pessoas focarem no que a sua foto está mostrando nesse caso ela não está com algo ela tem essa subjetividade por parte do olhar do protagonista mas o foco dela é justamente essa reflexão né essa simetria que está sendo obtida por conta da poça na nossa próxima foto a gente tem aqui algo que é muito legal essa foto também foi com o Zenfone 6 e o que que acontece era uma vez um casal ao pôr do sol né então aqui mais uma vez a questão de se a gente eliminar a sombra se o sol estivesse em qualquer outro ângulo a gente não teria essa foto né então já começa por aí o sol querendo ou não é nosso protagonista aqui mais uma vez uma caminhada aqui estou eu aqui está a mozão aqui está né os elementos do cenário e aqui tem uma luz um poste que seja então olha só tem uma narrativa sendo contada aí né querendo ou não mesmo sendo sombra eu consigo ver que aqui ela está olhando pra mim eu estou olhando pra ela então a atenção dos olhares né um casal um casal apaixonado será que eles vão se beijar será que eles vão se abraçar o que é que vai acontecer não não restam dúvidas de que nessa imagem a gente tem uma cena romântica uma cena que foi composta pra passar a sensação de romantismo então é uma vez um casal um porro do sol é a nossa história a nossa história romântica está sendo contada através dessa imagem então olha só outra coisa aqui que dá pra perceber com essa foto nem tudo que você pode mostrar ou ainda nem tudo que você quer mostrar ele precisa estar explícito eu poderia fazer uma foto onde eu aparecesse com a minha namorada e a gente tivesse um fundo ali de boa tranquilo mas ao invés disso eu preferi explorar as sombras né o momento onde essa projeção contava a nossa história então fica aí a dica também pra você passando aqui pra próxima imagem eu acho que é a última é a última essa foto é uma foto que é muito bacana ela foi feita com o realme c25 que é um aparelho bem básico né então é uma tarde e acho que é por volta de duas meias três horas então o sol tava bem forte tava contrastando bastante a gente tem as nuvens aqui e o que que acontece na fotografia a gente tem algo chamado linhas guia então eu vou mostrar pra você aqui pra onde essa linha tá levando o seu olhar então a gente tem aqui o teatro que ainda não acaba chamando bastante atenção até porque logo em cima dele a gente tem as musas né que são representações das divindades gregas que é um digamos assim relativas a música a arte a dança né então é algo que é bem legal a gente tem aqui ó elas se destacam na paisagem é a única parte aqui que tem essa estrutura então já chama atenção do teatro a gente já vai pras outras estruturas então olha você começa aqui você vai percorrendo até o hotel São Francisco que tá aqui no fundo e que acaba fechando a cena então olha só quer indo ou não o teatro ele tá direcionando seu olhar pro hotel você tem a própria linha aqui da arquitetura quer indo ou não você tem a visão das musas elas estão enviadas pra cá ó então se elas estão enviadas pra cá pra onde elas estão olhando pra essa direção se elas estão olhando pra essa direção qual é o foco o que tá no final da rua que é o hotel aqui você tem a faixa de trânsito então olha só se a gente for seguir essa linha ela vai até o hotel se a gente for seguir essa linha ela vai até o hotel a gente tem aqui a faixa de trânsito a faixa de pedestre beleza se a gente fizer aqui ó ela vai pra esquerda se a gente for pra esquerda a gente tem o que? o hotel então por mais que no meu intuito aqui a foto começou com o teatro tudo que tá na foto leva você até o hotel e se você for fazer o caminho inverso vai levar você até o teatro então é uma foto que pode ser vista dos dois lados você pode vir pra cá você pode vir de cá pra cá e ainda assim a foto vai fazer sentido porque todas as linhas levam você a percorrer a imagem então nesse caso era uma vez uma tarde de sol no centro de Peneda né? dá pra contar várias histórias com as suas imagens dá pra aproximar bastante impressões de coisas que às vezes não são muito chamativas dá pra você fazer muita coisa desde que você use a criatividade a seu favor então qual é a parte importante desse episódio hoje? qual é a parte importante dessa questão? é você usar fotografia pra tentar contar histórias é você usar fotografia pra contar a história que você quer pode ser uma história literal algo que tá acontecendo com você acontecendo na sua cidade acontecendo na sua região pode ser algo que você quer criar pode ser uma história de um cliente que você vai fazer pode ser uma história de um momento específico que você quer contar pode ser a história de alguém que você quer documentar então assim fotografia e história estão intimamente ligadas e quanto antes você souber como dominar o storytelling como dominar de contar histórias melhores as suas fotografias ficarão porque elas deixarão de ser técnicas e passarão a ter significado elas deixarão de ser digamos assim rígidas e passarão a ter alma fez sentido esse episódio pra você? deixa aqui nos comentários inclusive fica um desafio pega a melhor foto que você tem hoje no seu feed não importa quando foi feita não importa com que equipamento foi feito olha o seu feed vê aquela foto que você considera contar uma história e traz pra cá coloca aqui nos comentários a melhor história que você já contou com uma foto até hoje e vamos ver as histórias de todo mundo vamos comparar e vamos aprender uns com os outros porque a fotografia é isso você aprende a cada clique e quanto mais você mostra o seu trabalho mais você aprende então é isso eu fico por aqui semana que vem tem mais um episódio no canal onde o episódio vai contar a história da mobografia na prática ou seja eu vou sair pela cidade vou levar meu celular vou mostrar pra você as principais erras de composição que eu uso e as coisas que eu costumo fotografar inclusive mozão vai comigo que eu vou usar ela de musa com certeza e é isso então sábado que vem tem mais um episódio se você ainda não viu o episódio 1 vai assistir porque tá bem bacana e a gente se vê na próxima até mais a gente se vê